Olá pessoal, eu sou o William Ruff, hoje vou falar com vocês aqui sobre The Division 2, se vale a pena dar uma chance a esse game, ou se vale a pena dar uma segunda chance, se você já jogava, parou, será que vale a pena voltar? Vamos ver então. Mas antes, se você sabe como é que funciona, deixa o like aí para ajudar na divulgação, compartilha o conteúdo, manda aí para os seus grupos, seus brothers, pessoal, olha aí que vídeo interessante que saiu, dá uma olhada. Não é inscrito, se inscreve também para poder dar uma força e acompanhar o conteúdo, tem muita coisa boa aqui a respeito de vários games, principalmente sobre os games stealth, sobre os games táticos, jogos de tiro e tudo mais. Acompanha o conteúdo aí que você não vai se arrepender não, beleza? Então pessoal, acho que o The Division 2 é o game que passou por mais altos e baixos aqui no canal, porque eu peguei o game já no lançamento, fez live, fez vídeos, alguns foram muito bem, diga-se de passagem, mas outros floparam miseravelmente. E aí fica aquela questão, né? Como o gamer, The Division 2 é um dos games que eu mais gostei de jogar, eu gosto muito da franquia, né? Eu gosto das mecânicas, eu gosto do coop, eu gosto da história, eu gosto dos gráficos, enfim. É o tipo de jogo que eu amanheço o dia jogando assim, tranquilamente, sem fazer esforço nenhum. Realmente é um jogo muito gostoso de jogar. Mas como produtor de conteúdo, eu não posso ficar trazendo esse tipo de game que divide tanto a audiência, né? E claro que foi por isso que eu acabei retirando aí The Division 2 da programação aqui do canal. Inclusive, se vocês quiserem que eu traga o The Division novamente em lives, em vídeos e tal, comentem aí pra que eu saiba, né? Quanta gente ainda joga The Division, quanta gente ainda tem interesse no conteúdo de The Division aqui no canal. Então, eu posso dizer que eu meio que entendo o hate desse pessoal todo que chega por aqui falando super mal dele, porque o The Division é um game mesmo que causa muita estranheza. Acho que na maior parte das pessoas, principalmente quem joga shooters, né? Muita gente por aqui ainda pergunta se vale a pena jogar e tal. E, enfim, eu decidi fazer um vídeo a respeito. Então, primeiramente, eu quero dizer que se você acha The Division meio esquisito, pode ficar tranquilo. Porque realmente ele é, cara. Entendeu? Eu também acho muito estranho encher um NPC de bala e ele continuar de pé. A estética do The Division, ele lembra muito jogos de tiro tático, como Ghost Recon, como Sniper Elite, como Metal Gear, enfim, esse tipo de jogo. Mas, na prática, ele não é esse tipo de jogo. Na prática, ele é um jogo no estilo Destiny, no estilo do Anten, no estilo do Warframe e vários outros por aí. Ou seja, ele é um RPG. Mas a grande questão aqui é que nesses games que eu acabei de citar, o Destiny, Warframe e tal, você não se importa de encher um NPC de balas porque eles são monstros, alienígenas e tal. E você já espera mesmo que eles possam receber um monte de bala antes de cair. Mas, no caso do The Division, é bem estranho porque os inimigos, eles são soldados, eles são rebeldes, são terroristas, são gente, né? Entre aspas. Então, realmente fica muito esquisito encher o peito do cara de bala e o cara ali só com uma camisetinha e continuar de pé, né? Fica muito estranho, realmente dá uma sensação muito esquisita. Então, The Division, ele é um RPG com uma skin de shooter, né? Digamos assim, e é isso que gera tanta estranheza. Porque se um cara senta pra jogar um game que tem toda a identidade visual de um shooter, ele espera que esse game se comporte como um shooter, não é verdade? Aí você senta pra jogar The Division, as armas são como as armas reais, as roupas são como as roupas reais, a movimentação e os ambientes também. Até a história é bem realista. Mas aí você mete um tiro na cabeça do cara, o cara não cai. Você mete outro e ele não cai de novo. Dizer o quê disso? É como se estivesse passando um gato na rua. É um gato. Você olha e você tem a plena certeza de que aquilo é um gato. Ele tem as pernas de um gato. Ele tem as orelhas de um gato. Ele tem os olhos de um gato. Ele se movimenta como um gato. Ele mexe o rabo igual a um gato. Só que você encosta nele e ele começa a latir pra você. É essa a sensação que você tem jogando The Division. É mais ou menos por aí. E isso acontece porque, como eu já disse, The Division é um RPG. Portanto, um tiro não conta como um dano normal igual num shooter, onde a gente atira na cabeça e é um dano fatal. Num RPG, um tiro na cabeça significa um dano crítico e não um dano fatal. Então, cada parte do corpo do NPC recebe ali uma quantidade de dano diferente. Por exemplo, vamos supor que o inimigo tenha 100 de vida e sua arma tenha 10 de dano. Vamos supor. Isso quer dizer que você vai precisar dar 10 tiros nele até que ele morra. Se o inimigo tiver 200 de vida, você vai precisar dar 20 tiros e enfim, assim sucessivamente. É importante deixar claro isso porque eu sei que tem muita gente que pegou o The Division achando que era Ghost Recon. E aí realmente o cara acaba se frustrando porque The Division é um excelente jogo, porém dentro da proposta dele. E se você curte jogos como esses que eu citei agora há pouco, com certeza você vai adorar ele. Mas você tem que entender como ele funciona. Se você quiser jogar ele como se estivesse jogando Ghost Recon, por exemplo, você vai realmente se frustrar bastante. Eu recebi muitos comentários aqui perguntando se vale a pena jogar o The Division 2. E nos últimos dias, inclusive, esses comentários aumentaram ainda mais por conta dessa promoção que a Ubisoft fez aí pra todas as plataformas. Nesse momento o game tá saindo por menos de 10 reais em qualquer plataforma. E claro que tem muita gente considerando pegar porque tá bem baratinho. E aí, pra todas as pessoas eu digo que sim, vale muito a pena jogar The Division 2. E por esse preço então nem se fala. Inclusive se você foi um player de The Division, veio do The Division 1, foi pro 2, começou a jogar, não gostou, quer voltar? Volta também, cara. O The Division 2 ele tá a cada dia mais se aproximando mais do 1. Então eu acho que vale a pena dar uma conferida novamente, né? Essa promoção, se eu não me engano, ela vai até dia 3 de março. Mas se você estiver vendo esse vídeo aí num futuro próximo, não se preocupa não. Porque muito provavelmente esse game deve voltar a entrar em promoção. Não sei se é uma promoção tão boa igual a essa, né? Menos de 10 reais realmente é demais. Mas com certeza ele vai voltar a entrar em promoção e deve ficar num precinho bem acessível, ok? Isso porque a Ubisoft tá lançando agora uma expansão pro The Division 2. E lógico que eles querem repassar aí o jogo base com mais facilidade, né? Pra as pessoas conhecerem. Eu vejo muita gente comentando aí nas comunidades que jogadores de jogos de tiro tático normalmente não curtem jogos nesse estilo RPG, Lutter Shooter, né? Como é conhecido. E aqui eu tenho que dizer que eu discordo totalmente disso. Eu jogo ambos, me divirto muito com todos eles. E também conheço várias pessoas que adoram os dois tipos de game. Então eu acho que é só uma questão de entender a proposta de cada jogo e jogar de acordo, beleza? Mas agora é com vocês. E aí, o que é que vocês acham do The Division 2? Vocês estão jogando? Já compraram na promoção? Pretendem comprar? Jogaram um? Enfim. Comentem embaixo. É importante sempre que vocês deixem aí os comentários pra que eu possa entender esse feedback da audiência e possa trazer um conteúdo adequado pra vocês. Inclusive em relação aos vídeos também. Saber o que é que vocês estão achando dos vídeos especificamente. Então sempre que puderem, deixem seus comentários aí, ok? A gameplay que você viu ao fundo aqui é desse vídeo. E se você não viu, veja. Porque tá muito bom, beleza? Eu vou deixar no link aqui em cima. Vou deixar o link na descrição também. Então corre lá e dá uma olhada porque essa série tá muito boa. Se quiser ajudar ainda mais o canal e ganhar recompensas exclusivas por isso, são muitas recompensas, viu? Então torne-se membro. Você vai ganhar vários benefícios bem interessantes aqui no canal. Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte aí da nossa família, beleza? Valeu, falou. E até a próxima. O módulo de controle de transmissão é o que controla todas as comunicações que entram e saem do viewpoint. Se o reiniciar, você isola os herdeiros e a gente toma esses canais. Ok, não sai de perto do módulo até terminar a reinicialização. Atacando agora! Vamos! 1, 2, 1, 2, 3, 4.